Segundo set, seguindo o Kenny Deschepers da França. Grande bola do feijão, bola bem angulada, indefensável para Deschepers. 0-15. Primeiro game, segundo set. Primeiro set vencido há pouco pelo francês por 7-6 com 7-2 no tie-break. Primeira rodada do torneio Challenger de Bordeaux na França, temporada 2014. Segundo saque. Do off-shot do feijão, deixou na rede 15 iguais. Anteriormente vimos em compacto a vitória do belga David Gouffin sobre Horácio Ceballos da Argentina por 6-3 e 6-1. Ace para Deschepers, 30-15. É o quarto ace do francês contra 4 também do tenista brasileiro. Segundo serviço. Está uma bagunça só lá, a garotada gritando para lá e para cá. Sobe a rede Deschepers. Tentou a passada feijão, grande tentativa. Grande tentativa de passada. Falhou no voleio Deschepers na última tentativa. Nem esticando o gigante corpo de 2 metros e 3, resolveu. 30 iguais. Logo após essa partida, veremos o compacto do jogo entre Julien Beneteau da França, cabeça de chave número 1, que enfrentará Denis Kudla dos Estados Unidos. Aliás, o Beneteau foi colocado como cabeça de chave número 1, mas convidado da organização, já que ele não havia feito a inscrição durante o prazo para este torneio. Por isso ele precisou do convite. Mesmo assim, pelo ranking, foi levado a ser o primeiro cabeça de chave da competição. Aí vocês viram, bola vencedora de forehand de Deschepers. Indefensável para o feijão. 40 a 30, game point. Que bola do feijão. Tentou o contra-ataque de Deschepers, mesmo no forehand, mas jogou para fora. Estamos em iguais. Devolveu para fora, Deschepers. E aqui temos break point para o brasileiro. Uma quebra em 5 oportunidades para o Deschepers. Uma quebra em 1 chance para o feijão. Números do primeiro set. Bom serviço. Ameaça de subir a rede. Grande bola profunda. Ih, foi fora, né? Não sei não, mas eu acho que o fiscal de linha, eu não notei o fiscal de linha dando bola fora não. Parece que ele deu boa. Só que o feijão indicou bola fora. Atenção, o feijão estava indo lá para o assento. Mas parece que o Rogério Santos deu boa bola. E agora o feijão está se aproximando ali do nobre árbitro português. Que está dando bola boa. E o feijão questiona, contesta. Para os aplausos dos franceses que querem ver o circo pegar fogo. Fala sério, hein, galera. Pô. O feijão ainda não aceita e não passou o pé ainda. Uh, é para você, não. O Pangaré, torcedor. Ele nem passou o pé, o feijão. Deixou a marca lá. Não gostou da decisão do juiz de cadeira portuguesa, o Rogério Santos. Tanto é que o fiscal de linha deu bola boa. Feijão contestou, mas não adiantou. Estamos em iguais. Segundo serviço. Bola no backhand do The Shepard. Na volta, pegou atrasado o francês. E a bola acabou saindo. Golpe de backhand. Bola fora do The Shepard. Breakpoint outra vez. É a segunda oportunidade que tem o feijão para quebrar o serviço do tenista da França. Segundo serviço. Bola curta do feijão. Na volta, The Shepard partiu para o ataque e deixou na rede. Foi parado pela fita, Kenny The Shepard. Que tem o seu saque quebrado logo na abertura do segundo set. O feijão lidera por 1 a 0. E vamos agora às estatísticas do primeiro set para você. The Shepard com 3 aces, 3 duplas faltas, 69% de primeiro serviço, 73% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 46% com o segundo. Uma quebra em 5 oportunidades e 42 pontos. Feijão com 4 aces, 2 duplas faltas, 70% de primeiro serviço, 78% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 33% apenas com o segundo. Uma quebra em uma oportunidade e 41 pontos. O primeiro set durou 54 minutos. E o The Shepard venceu por 7-6 com 7-2 no tie-bril. No golpe de forehand, o The Shepard cometeu o erro jogando para fora. 15 a 0. Estamos no segundo game deste segundo set de partida. Vemos aqui o feijão servindo para confirmar a quebra. Segundo serviço. Portanto, tivemos aí um primeiro set equilibrado, 42 a 41 pontos para o The Shepard. Só que interessante que o tie-break foi 7 a 2, diferença de 5 pontos. Quer dizer, o feijão liderava, mas acabou levando o revés, exatamente no tie-break. E fez com que ele sucumbisse à regularidade do tenista francês. Comete o erro aí na última devolução, no último ponto The Shepard, 30 a 0. Boa bola de feijão na paralela, excelente bola. Próxima da linha, 40 a 0, game point. Galera está indo à loucura, eu quero dizer a meninada, né? Deve ter umas 50 meninadas farristas lá, gritando, esvravejando, miando. Game point para o feijão. Bom saque, bola curta do The Shepard. Mas não aproveita na sequência, o brasileiro jogou longe. Não pegou bem na bola no golpe de forehand, jogou para fora, 40 a 15. Eu lembro que anteriormente o feijão participou da chave de duplas. No dia anterior ele jogou ao lado de Horácio Ceballos, da Argentina. E a dupla foi vencida pelo francês Mark Jiquel e pelo ucraniano Serhii Stakovsky, por 6-4 e 6-4. Bola curta de novo do The Shepard, partiu para a rede o feijão, mas na volta o The Shepard fez a vencedora, fez a passada para cima do brasileiro. Passada cruzada e o feijão não teve chances para se manter no ponto. Boa jogada aí do francês. 40 a 30, ainda é game point para o João Olavo Souza ao serviço. Agora quem pegou mal na bola foi o The Shepard, e o backhand jogou longe. Merci beaucoup, Mr. The Shepard. Para confirmar a quebra, portanto, o João Olavo Souza mantém o saque e faz agora dois jogos a zero neste primeiro set. Primeira rodada, o torneio Challenger de Bordeaux, na França, que você confere aqui na TV8. Vocês estão na companhia de Eddie Martínez na narração. Novalmente ao serviço, o Kenny de Chapelle. Segundo saque. E na sequência, ele realiza a bola vencedora. Mais uma do francês na partida. 15 a 0. Segundo saque. Mais na quadra central do clube Villain-Marie de Bordeaux. Aí comete a dupla falta, Kenny de Chapelle. 15 iguais. Quarta dupla falta de The Shepard contra duas do tenista brasileiro. Estamos no terceiro game deste segundo set de partida. A seguir veremos partida envolvendo o Gillian Beneteau da França e o Dennis Kudla dos Estados Unidos em compacto. Pegou mal na bola o feijão, mas bola dentro ainda. E partiu para a vencedora. Pegou na subida The Shepard. Para os aplausos efusivos dos baderneiros franceses. Dos baderneiros gauleses. 30 a 15. Baixo para o ataque de The Shepard. Tentou o voleio curto e conseguiu no contrapé fazer a boa jogada. 40 a 15. Game point para o francês ao serviço. Bom saque. Sobe a rede outra vez. The Shepard. Mas no voleio cruzado e curto acabou falhando desta vez o grandalhão. Ela foi no corredor de duplas. Não pegou bem na bola desta vez o The Shepard na tentativa do voleio de backhand. 40 a 30. Ainda é game point. Pega na subida de novo o The Shepard. Vai correndo atrás o feijão, mas não deu para ele. Erro forçado. Bola na rede do brasileiro. Game para Kenny The Shepard. 2 a 1 para João Alamu Souza neste segundo set. Voltamos já aqui pela TV 8. Bom, imagem de Bordeaux parece que está começando a chover por lá. Realmente consigo ver a chuva. Pode ser que o Rogério Santos suspenda esta partida momentaneamente. Dá até para ver alguns pingos de chuva na lente instalada ali na quadra central. Aí as imagens divididas. Não, chamou o time. Rogério Santos é mesmo bom ter jogo. Temos um jogo em Bordeaux. Então tá, você que sabe, amigo. Chove em Bordeaux, mas temos um jogo. Temos um jogo. Enquadra João Alamu Souza do Brasil enfrentando o Kenny The Shepard da França, cabeça de chave número 3. Feijão lidera 2 a 1, primeiro set, segundo set, perdão. Com uma quebra de saque de vantagem. Bom serviço, ace do feijão. Bola na linha. Primeiro ace do feijão no segundo set. Quinto dele na partida contra a 4 do The Shepard. Segundo saque. A chuva continua em Bordeaux, mas a... A partida também, né? A partida também continua, apesar das intempéries. Erro de feijão na rede, 15 iguais. Comete um erro não forçado logo na segunda bola. Bom serviço do... Souza. E o The Shepard pegou mal na bola, não conseguiu fazer a devolução, 30 a 15. E parece que agora sim vai parar a partida. Partida suspensa. A chuva aumentou de intensidade. Portanto, partida suspensa na quadra central do Villemarie de... Sempre confunde Bourgogne com a outra cidade. Que beleza! Bordeaux. Não Bourgogne. Bordeaux. Tem que vir aqui na anotação de vez em quando, né? A língua francesa de vez em quando nos enrola. Mas enfim, cultura francesa à parte, partida suspensa momentaneamente. A chuva aumentou de intensidade na quadra central. Ah, feijão, você é folgado, hein? O que você vai lá pegar, né? Tem que ordenar a garotada? Ah, vá! Ah... E aí, gestos aí, temos na imagem, Kenny The Shepherd, o bom samaritano. Grande garoto. Permitindo para que o garoto que estava segurando seu guarda-chuva ficasse ali sentado do lado dele. Para se cobrir da chuva. Um gesto simpático do tenista francês em meio às interpéries que paralisaram o seu jogo contra o feijão. O brasileiro João Olavo Souza. Muito bem, estamos de volta. As chuvas em Bourgogne deram uma trégua. Agora teremos o retorno à partida com o feijão servindo em 30x15. E o brasileiro liderando 2x1 neste segundo set. Parte para o ataque o feijão no backhand. E aí, indefensável. Veio The Shepherd para a esquerda. Feijão jogou na paralela à direita do francês. Para vencer o ponto sem dificuldades. 40x15, game point. Aliás, o The Shepherd se atrapalhou totalmente com o backhand neste último ponto. Game point. E segundo saque. Quase levou mais um ex, o francês. Mas, para a sorte dele, a bola foi fora. Segundo saque. E foi para o backhand do francês. Oh, que bolaça do The Shepherd. Chegou nas últimas, mas consegue a bola vencedora extraordinária. Grande bola do tenista francês. 40x30, game point. Ainda para o brasileiro ao serviço. Primeiro set vencido por The Shepherd por 7x6 com 7x2 no tiebreak. Em 54 minutos de partida. Oh, que devolução incrível do The Shepherd. Não pegou bem na bola. Tanto é que o brasileiro ficou muito chateado com a sorte que levou o francês. A bola quicou próxima da linha. E o feijão acabou sendo levado ao erro forçado. Estamos em iguais. Brasileiro aqui buscando manter a vantagem de uma quebra de serviço que ele construiu neste segundo set logo no começo do set. No primeiro game do segundo set de partida. Segundo serviço. Quer dizer, segundo serviço agora, né? Não existe adivinhação. Está compreendido? Não existe. Foi sem querer que eu falei segundo saque e saiu a bola. E aí está a bola tocando a fita. Chegou o feijão, mas deixou na rede. Deu sorte agora. Mais uma vez deu sorte. O Kenny Grandalhão da Massa. Como diria o Romulinho Mendonça. O Kennyzão da Massa. Não vai custar muito para eu conseguir dublar o Romulinho Mendonça e imitá-lo. Paulo Antunes, tudo bem. Breakpoint aqui para o The Shepard. Feijão parte para o ataque. E o The Shepard não consegue chegar. Partiu para a bola vencedora o Feijão para salvar o breakpoint. Gente, estamos em iguais. Neste momento, duas quebras em três. Oportunidades para o Feijão. Uma quebra em seis para o The Shepard. E eis. Ah, Grandalhão. Não vem não, que a bola foi boa. Vai te catar. Vai, The Shepard. A bola tocou na linha. Vai, 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 vai. Rogério, Rogério. Aê, Rogério. Bola boa. Ah, The Shepard. Vai embora, vai. Passa o pezão, cinquenta e oito, garoto. Não, não, não. Esquece, não, não. Tira o cavalinho da chuva. Está compreendido? Na verdade, acho que não está chovendo mais. E esse para o Feijão. É o sexto dele na partida. Contra quatro de The Shepard. Vantagem. É, mas um probleminha, um ponto polêmico por aqui. E aí... Isolou madeira do The Shepard. Bola fora e como foi fora. Game para João Olavo Souza do Brasil. Que ainda mantém a vantagem de uma quebra de serviço e faz três a um segundo sexto. Challenger de Bordeaux 2014 que você confere aqui na TV8. Grande bola do Feijão. Bola bem angulada. E mesmo que no backhand do francês, a bola acabou parando na rede na última devolução. 0-15, quinto game, segundo set. Feijão que busca empatar a partida. Ele precisa vencer o segundo set para manter ainda as esperanças. Segundo serviço, a bola foi fora no primeiro saque. The Shepard não gostou muito. Lasse foi ele. O Manel de Pdoka. Mostrar que a bola foi fora. Alô, Kenny. Kenny. Kenny Boy. The ball was out, man. Second service. Mas ignorou o juiz de cadeira. Impressionante. Mal educado. Comete o erro na devolução. Feijão 15 iguais. Lá vai Mr. The Shepard fazer o que? Trocar a raquete pelo jeito, né? Ah, tá. Mais uma bola. Mais uma bola. Ele falou que... Ficou com a bola. Ficou com a bola. Ficou com a bola. Pediu para ser trocada por uma outra. O tenista francês. 15 iguais. 15 iguais. Quinto game. Segundo set. Anteriormente, vimos a vitória de Davi Goffan, da Bélgica. Cabeça-chave número 6, sobre Horácio Ceballos, da Argentina, por 6-3 e 6-1. Comete o erro na última devolução. Feijão 30 a 15. Vira o game. O tenista The Shepard. Segundo serviço. Saiu por muito pouco ali da área de serviço. Vai para o segundo saque. O The Shepard. E para fora. A bola tocou na fita, na devolução de forehand. E acabou saindo. Mudou totalmente a direção da bola. 30 iguais. Primeiro set vencido pelo The Shepard por 7-6 em 54 minutos. E aí, passa mais um ex para o francês. Finalmente, mais um ex, né, Grandalhão? Pô, explore bem a sua altura. Não explore tanto assim, né? Quinto ex do The Shepard. Seis do feijão. 40 a 30. Game point. E aí, mais um ex do The Shepard. Agora para manter o serviço. João Olavo Souza do Brasil, ligar a 3 a 2, segundo 7. Voltamos já já aqui pela TV 8 Challenger de Bordeaux, temporada 2014. Muito bem, estamos de volta aqui pela TV 8 com o João Olavo Souza servindo. Antes do retorno do intervalo, o Kenny The Shepard foi atendido por um fisioterapeuta. Denominado pelo Livestream como Injury Break. Bola muito profunda na última devolução do feijão. Na volta, o The Shepard foi levado ao erro. 15 a 0. Pegou mal na bola novamente francês. Jogou para fora, 30 a 0. Agora saberemos como estará em condições aí o The Shepard. Apesar que é interessante, eu não percebi nenhuma ação do fisioterapeuta durante o atendimento, enfim. Se o problema foi no braço, se foi na perna, enfim. Feijão irritado, querendo jogar as bolas na linha de vez em quando. Mas não foi dessa vez, mas foi bem atacado também pelo francês. Exigindo e obrigando o feijão a cometer o erro. 30 a 15. Estamos no sexto game deste segundo set de partida. Ex do brasileiro. Mais um ex neste segundo set de partida. Terceiro do brasileiro neste segundo set. Sétimo dele na partida contra cinco do The Shepard. 40 a 15. Game point. É, bola bem angulada. Tirou o The Shepard do prumo. Pesadão o The Shepard. Que foi levado ao erro. Bola fora. Game para João Olavo Souza. Que lidera agora por 4 a 2. Segundo set. Ainda mantendo a vantagem de uma quebra de serviço brasileiro. Ele que também chegou a ter vantagem de uma quebra de saque no primeiro set. Mas ele acabou não sustentando. Infelizmente vamos ver se as coisas mudam agora. Bola bem profunda devolvida pelo The Shepard. Na volta o erro do brasileiro. Que jogou para fora na última devolução. 15 a 0. Segundo serviço. E dupla falta do The Shepard. Merci, monsieur The Shepard. É a segunda dele. Neste segundo set. Feijão não cometeu nenhuma. 5 duplas faltas do The Shepard. 2 do feijão. 15 iguais. Agora sacou bem no backhand do brasileiro. Que foi levado ao erro. 30 a 15. Imagem da quadra central do clube Villemarie de Bordeaux. Subiu a rede The Shepard. E partiu para o Smash para vencer o ponto. 40 a 15. Estamos neste momento com 1 hora e 23 minutos de partida. Portanto neste segundo set. Estamos com 29 minutos. Segundo serviço para o The Shepard. É, boa troca de bolas aí. Mas ao final comete o erro não forçado o The Shepard. Jogando para fora, 40 a 30. Ainda é game point para Kenny The Shepard ao serviço. Bom saque. E que jogada do The Shepard. Eu queria entender como ele conseguiu fazer isso. Grandalhão pesado. Chegou a bola vencedora nas últimas, mas conseguiu e levantou o game. 4 a 3 para João Olavo Souza neste primeiro set. Ele mantém a vantagem de uma quebra de serviço desde o primeiro game do segundo set. Voltaremos já já aqui pela TV8. Challenger de Bordeaux, temporada 2014. Em sua primeira rodada, segundo dia de jogos. 13 de maio de 2014. Servindo João Olavo Souza o feijão em 4 a 3, segundo set. Boa tocou a fita The Shepard, tentou paralela o feijão. Tentou fazer a cruzada de backhand no francês, mas nada feito. Balão à rede, 15 a 0. Bola fora de The Shepard, 30 a 0. Erro do feijão na segunda bola, no golpe de forehand, 30 a 15. Boa tocou a fita The Shepard, 30 a 0. Aí está o feijão fazendo mais um ace na partida, 40 a 15. E mais um ace. Dois em sequência. Nono ace agora do feijão na partida. Contra 5 de The Shepard. Para manter o game de serviço. E a liderança por 5 a 3, segundo set. Ao serviço, o Kenny The Shepard da França para salvar o set. Que bola do feijão! Que retorno! Mal terminou o movimento de saque e lá estava o The Shepard levando uma bola no pé. Excelente devolução do brasileiro. 0,15. Nono game, segundo set. Segundo serviço. Bola lá fora. Mais um erro não forçado cometido pelo francês. A dois pontos do set, o brasileiro. Muito interessante o set terminar no saque do francês. Porque aí no terceiro set é o feijão que começa sacando. Já é uma boa vantagem. Let's Primeiro Serviço. Primeira rodada do torneio Challenger de Bordeaux, na França. Que você confere aqui na TV8. Não pegou bem na bola o feijão. Parece que recebeu uma bola sob o corpo. No saque do The Shepard. E não fez uma boa devolução. Uma madeirada. Foi o que ele acabou fazendo. 15,30. Segundo saque. Não pegou bem na bola de novo o feijão. Mas pior ainda foi o The Shepard. Merci beaucoup, Mr. The Shepard. Que presentão, hein, amigo? Mon ami, mon ami. Le Souvenir. 15,40. Dois set points para o feijão. Uma quebra em seis The Shepard. Duas quebras em três para o feijão. Segundo serviço. Bom serviço do The Shepard. Bom serviço do The Shepard. Jogou na rede a devolução de backhand e o feijão. 30,40. Set point número dois. Pegou mal na bola com atraso. O francês The Shepard jogou para fora. Vence o segundo set João Olavo Souza por seis jogos a três. Partida empatada 1,7 a 1. Voltaremos dentro de instantes aqui pela TV8 trazendo o terceiro e último set desta partida. O terceiro set não passa. Fique ligado aqui na TV8. Fique ligado aqui na TV8. E aí